Este vídeo é um pouco longo, mas foi um voo muito legal que eu queria muito registrar e compartilhar com vocês. O F-5 é um avião que eu achava meio paia no DCS, cheio de limitações, tem que ficar trimando ele o tempo todo, armamentos super limitados e outras coisas. É fácil falar assim vindo de outras aeronaves como o F-18 e F-16. Mas como eu tenho jogado também bastante aviões da 2ª Guerra Mundial que são muito mais limitados e cheio de firulas para ficar voando e ter que ficar também controlando e alterando durante o voo. Jogar com o F-5 se mostrou muito mais prazeroso dessa vez. Passei a dar muito mais valor ao que essa aeronave tem a nos oferecer nesse simulador. Além disso, passei também a apreciar demais a estética dele. É difícil descrever, mas quando se tem um grupo de F-5 voando juntos, o meu amigo, é muito bonito. Ah, e é claro, se voar com o F-5 no DCS, tem que obrigatoriamente usar a pintura da fábrica. A missão de hoje consiste em avançar sobre uma região inimiga e destruir uma fábrica localizada próxima de um lado. Como haveria resistência inimiga no arco, precisamos de uma escolta extra de F-15s e F-16s. A missão primária dos F-5 era destruir a fábrica com bombas, mas poderia depois entrar no combate aéreo antes de voltar pra casa. Espero que gostem e vamos assistir o vídeo. Lembrando para o 0.06 por 138 milhas, o alvo vai ser uma fábrica do lado do lago. Fala de novo na navegação, por favor. Qual que é a prova? 0.06. 0.06. Tem que tacar aqui? Tem 50x. É... 3, 2, 1, soltando. E gate. 3, 2, 1, soltando o freio. Vamos lá. 9,61, cara. Ah, isso aí, os caras estão decorando ainda. Sim, mas a gente precisa limpar o teatro. Não vai ter graça. Se vocês chegarem lá, já acabou tudo. Vou ficar na direita, tá, Romain? Ok. Eu vou ficar na formação da esquerda aqui. Vou fazer um V-I-D aqui. O Ghost, quando... Oi, tchau. Diga. Quando você for voar a próxima vez, lembra de levantar os... Na vera, tá? Lembra de rebater o espelho pra você ganhar FPS. Ah, 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 ah. Rebate eles lá, você não vai esquecer. E aí, fala, hum, tá rodando melhor. Rebate. É mesmo, é? Quando eu fiz aquele vídeo lá, como ligar o F-5 em 60 segundos, as coisas que mais perguntavam eram, mas pra que serve um espelho num jato? Qual a sua resposta? Pô, cara. Pra retocar a maquiagem, pô. Passar maquiagem. Pra ver se tá bonito na... É pra ver se o ala tá na posição, sem disparar a cabeça. Pra ver se tá bonito na foto. Pra rebocar o batom. Não, pra voo de ala usava direto. Na verdade, é pra ver se não tem um Fiat Uno com escada. Ah, 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 ah. É, pois é. Imagina. Não dá por nada não, mas tá bonito essa formaçãozinha. O cara do... Parece um Audi dando luz alta atrás, hein. O CL drenou aqui. É, aqui tá. Tô pegando o líder 7 mil pés. Você tem contato ali com o trailer? Eu tenho contato com o trailer. Acende um luz. Tem que ligar o auxiliar, né, que é o ali. É o toquinho do meio, aham. Ah, eu liguei agora o meu. Vai demorar uns 10 minutos aí pra puxar o combustível. Como assim? É, melhor não tirar para eles acompanharem, né. É, 2 mil libras de combustível que você vai passar do externo pro interno. É, eu tenho que esperar então. É, eu tenho que esperar então. Estamos 90 milhas, o alvo é 130, fica perto de um lago. Estação do CAP. Dois abatidos. Estou covando o HOT com dois splashes. Fica aí, fica aí o Boucher. Vou mandar, vou passar para o solo direito. Tá bom. Estava ativando a bomba. Cheguei, cheguei. Foto. Tá conectando, acho que vai. Splash Meg 23, abandonando. Foto, 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 foto. Calma aí, calma aí. Continuo com o Neves 23. Vou tentar procurar. Vou botar... Pro Açúl, que você tá? Isso. Pro Açúl, vou fazer uma varredura aí. Dark Star, 1, 1. Uzi, 1, 1. Você vai contar aqui nem contigo, pô? Galera, galera, brake, brake, brake. Braking right? Braking right? Prédio. É, Regan, Regan. Vai. E aí, Romaniolo, tá? Regan e Romaniolo. É, Buddy, Buddy, Buddy. Buddy, Buddy, Buddy. Contato a dois milhas. Não pode ser. Você tá atrás de mim. Você tá indo pro Alvaro já, Durbin? É um bandido. Tá pergulhando aqui, viu? Bandido ou bomba? Ah, tô vendo bandido. Vou tentar pegar esse cara aí que tá atrás de você. Curvando o Hot pro A Norte. Bandido... Bandido Fler, Bandido Fler. Visual, visual. É meu. Eu tô com ele. Vai lá. Cuidado. Ô, Romaniolo. Minha esquerda, minha esquerda. Fler. Volta. Quando eu cantei, você cantou que era Buddy e não era Buddy, viu? Não, mas tava dando no meu RWR, tava dando... 23 a mim é 6. Então, 26 a mim é 6. É. É só eu, só eu, só eu. Tirando. Ramão 23 é a direita que você, cheque. Ramão 23 é a direita que você. Usei com 23. Tem coisa com você aí? Tem um mig, aham. Eu tô soltando uns flare, não sei se vocês tão vendo. Na base da... Visual, só da flare, 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 flare. Tenta voltar ruim, mano. Tenta voltar. Bandido tá high, eu tô low. Tô vendo, tô vendo. Tá com nails, velho, Maio? Sem nails, sem nails. Não volta, 180, 180. É, eu consigo, eu consigo posicionar. Break, 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 break. Ele tá atrás de você. Consigo disparar. Oxe, show. Caralho. Realmente, eu não vi esse... Splash, splash, splash. O mig down, é, vou prosseguir pro alvo. Prosseguindo pro alvo também. Visual com o lago. Visual com o lago também. Vou ficar só na cobertura aqui, vou ficar assistindo vocês. Consegue controlar? O mig 23. Mandei um all pylons aqui, pô. Consegue controlar, Sérgio? Sim. Vou ficar no controle também. Você também morre? Vou lá. Check visual, 19 minutos tá pro, vai cruzar agora. Pouquinho direito, top, cruzou. Visual? Visual, visual. Romag, 3 horas, 18 mil pés. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, mas eu vou prosseguir pro alvo. Eu tô empacelado assim, Romag. Engajado. Não dry, não dry. Não dry. Check, esquerda, esquerda, 9 horas. Cold. 19 mil pés. Tá, dry, dry, dry. Flag, solta o flare. Soltei um flare. Oh, tá. Tá bem, não tá proa. Tá teto, 3 mil e 10 mil pés. Não dá pra ver, tá longe, Romag. Não copiei. Vou tentar cobrir isso aí, vou tentar cobrir, Derby. Tem visual da fábrica. Isso aqui é inimigo? Não tem inimigo aí agora. Chuck, não tem. Ah, tá. São Romag. Tô com o ground aqui. Romagnolo hot pro alvo. Romagnolo em hot pra soltar bomba. Você não vai conseguir, Romag. Tá cheio de inimigo chegando em pé. Ah, eu vou soltar e dar no pé. Flash. Desse nome eles. Tô engajando. Snap, snap, snap. Snap. Você tá longe. Pode... Pode... Pode guardar pro alvo. Gente. Deep away, deep away. Romagnolo. Dropei bomba. Dando break pro sul. Quanto do trip away, meu Deus? Zero, 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 três, dez mil pés. Good hit. Uhul! É, prosseguindo um ataque solo. Meu Deus. Trip away demais. Pronto do ataque, depois... Uma milha, nove mil pés. Soltei. Rose ou noze tail? Rose, noze, noze, noze. Pode ser, noze. Nogueira, 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 Nogueira. Nogueira. Chuck, seis horas, uma milha. Dois mil pés. Oren, hot pro verbo pro ataque. Ih, tá cheio. Vamos ao e. Então pega na pro. Vai na pro, Chuck. Dois, zero, zero. Mas eu tenho um cara... Splash for hits. Eu tenho um cara na linha seis aqui, cara. Um pro pra combate. Você aí, você aí. Oren, Oren, defesa. Oren, meia milha atrás de você, nível. Seis horas. Tá cruzando o hit do Oren. Soltando flare, eu tô continuando pra bomba aqui. Alvo bem... Alvo bem danificado, galera. Muito bom. Splash. Então, Foxx. Chuck, esquerda, não tem proa. Três mil pés. Visual, visual. Não sei quem vocês abateram, mas me salvou aqui. Três mil pés. Visual. Trab, snap. Trab, snap. Trab, snap. Não, vocês tem que ter três mil pés. Pode continuar nesse dia. É pra ir, pra sul? Guns, guns. A gente, nove horas, treze mil, meia milha. Visual. Visual, um mil e dezenove, eu acho. Nove horas, meia milha. Agora, seis horas. Seis horas? Seis horas, você... Visual, Foxx. Dois mil pés. Treze mil, procurar. Quantão pra mim, Nogues, se puder, por favor? Splash, meia dezenove. Vai bater pelo Ghost. Oi? Salvei um F-Cinico aí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, cons. Vai bater no Ghost. Próximo ao pra você, proa 280, cinco milhas. Dezesseis mil pés. Confirma de que dois horas aqui. É inimigo. Pô, vando à esquerda, inimigo. Eu tenho visual dele, pode achar comigo. Ele tá... Eu já tenho. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Flash. Ele vem até seis mil pés. Eu tenho que entrar, mano. Ele tá mergulhando pro lago. Só esse. Esse daí é só eu. Não, mas tem um atrás. Tem um atrás. Calma, derby, derby sobre o lago, derby com o mig. Na frente. Tranquilo. Então, vamos lá. Tem um cara que é todo no meio da arena aqui. O nariz baixo. É o Romag que entrou sete mil pés na tua. Nossa, você tá vendo, Romag? Cara. O Orang já vai bater. O Oren, o Oren, o Oren. Pronto. O Ghost, deixa o Derby engajado aí. Gente, você vai encarar no copo aí. Tem mais um mil e dezenove porque ele tá dando lock em mim. Peraí, o Ghost. O Ghost tá engajado nele. Pô. O Ghost é 270 pro Ghost. Nove mil pés. Descento. Abortando, tipo aí. Abortando, tipo aí. Agora, Ghost. Fechou o Lester. Chuck. Você não tem alvo nenhum não. Pode ficar circulando por ele, Chuck. Quatro mil pés. Visual. Nove horas, o Oren. Nove horas. Talia. Ele tá ofensivo no Derby. Atenção. Ah, ele me aceitou. Ele está ofensivo no Derby. Puta que pariu. Isso. Ele tá à esquerda do Derby agora. Visual. Agora ele tá direito. Beleza. Ele que tá descendo, né? Afirmativo. Tá, perdi o visual do... Retorna à frente ali. Retomou? O Derby também tá ali junto. Não, ele desengajou do Derby. Beleza. Só tá contigo isso aí. Eu só tenho o Ganso, tá? Romag. Oi. Tá, se aproximando pra você, Romag. Pro 240, 10 milhas. Tô de olho nele. O cara tá frio, né? Eu tenho ele também, o Oren. Se você quiser, tô danificado o RTB. Continua indo do Sul. Aqui tá o Ganso. Eu tô o Ganso. Tô com ele, tô com ele aqui. Tô na apoia, tô na apoia. Gosta visual? Tô visual. Ele tá desengajando em princípio, né? Não, tá curvando pra você agora. Curvou a Hot agora. 14 mil pés. 15 mil pés. Por aí, se você quiser, eu ainda tenho um míssil, o Fox 2. Vai chegando na minha posição aqui. Tô chegando. Um, a mídia vai cruzar o outro. Tira a posição de desengajar. Visual, 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 visual. Oren, desengaja. Oren, desengaja. Você pega o Chucky. Pega. Pega ele, então, Chucky. Saindo. Visual engajado. Boa, beleza. Oren, tá livre pra você aí. Retorno pra casa. Tô retornando o Dano. Boa, boa, boa. Dano asa esquerda e aparentemente lame. Chucky, oren, pode ir junto. Dá apoio pro Ghost lá. Pro 270, 8 milas, coach, 16 mil pés. Romaniolo, eu faço pra Godop. Tô com ele. Ah, é, picture clean. Pode ficar por aí, Romag. Uhum. Se oren fizesse, ele, ó. Splash. Tá acompanhando aí, né, oren? Sente do Splash. Beleza. Tô voltando, tá manovulhando aí. Não, ele já morreu. Ah, já foi, já foi. Pode confirmar. Tá, não? Boogie Dobs. Ah, picture clean. Ok. RTB? Vocês atacaram lá? Aham. Acalma. É, Citi, pode dar um Barry pro Romaniolo pra voltar pra casa? Ô, Chucky. Oi? Segura um pouco de motor aí. Pro 185. Pop, obrigado. Como é que eu sei que você já acabou o combustível do tanque central? Ele aparece o MasterCross. Um... Não, do centerline tu vai... Mas certamente, certamente acabou. É. Não, eu vou trazer pra casa, tá? Pra preservar o bolso do brasileiro. Eu tô trazendo... Dois milhões de dólares, sendo que eu danifiquei uns duzentos mil nele. Vai descer, Romani. A reveta com o pneu furado. Aí eu pausa e ele faz... Desce pra quatro mil, pro 190, Romani. Copiado, obrigado. Cinco mil, assim. Tá bom. E o mano, o lift assimétrico aqui. O Chuck também, já. Vamos botar uma pro 210 aí, Chuck. Ok, Cint. Visual do aeroporto. Deixa eu só ver o deve que tá indo. Não vai ser um pouso... Cintiai, você pode organizar a ordem de pouso? Quem pausa primeiro aí? Passa é o segundo. Pro 1 e a 0 a cabeceira agora. Pro 1 e a 0 a cabeceira, 7 milis. A gente tá cruzando na minha frente agora. Ô Chuck. 3. 3. Visual com a maloca. Mais sutis aí nos comandos, senão é difícil manter que cê, velho. Visual com a maloca também. Reduzindo. Baixando o flaps. Nossa, tô chegando meio rápido, mas vou... Vou ter. Vou dar a volta à direita aqui. Agora pode reduzir. Pode fazer. Baixando o transposto. Vamos ao meio no final. Vai dar certinho. Deixa eu ir curva à direita até a proa, 130. Vai dar certinho. Ok. Tem um alerta de fogo aqui, eu posso ignorar, né? Ah, pode. Isso aí é besteira. Caralho, você tá de 7,47. Eu tô sentindo, sentindo cheio de fumaça. É que eu quero ver os pousos. Sarga mole pro seu líder, pro seu alo aí, porra. Que isso, porra? Caralho, tá utilizando uma curvinha de 2 graus de inclinação? É que eu tô vendo os pousos. Mas eu vou dar mais... Vai acabar que cê não vai conseguir pousar com essa volta ao mundo aí. Nossa, pirra, a gente tá rápido pra caralho também, velho. Poxo final, 3 baixado, travado, número 2. Vou aumentar o... O ângulo. Epa, segura. Ah, eu não vou manter, Tio, que você tá muito rápido, velho. Com escalão, porra. Como é que corta o paraquedas? P. P novamente? Segura P. Aham. Segura aí. Nesse momento não pode subir não, orain. Fica baixo, bota o cara do horizonte. Bota o cara do horizonte. Poxa ele mais perto. Se você ficar fazendo essa curva lag aí, o cara vai afastar muito. Cara, pousar desigual com um míssil nasa é difícil. Uhum. Cheque pro E090. O do outro? Pousou. É sim. 090. É, no 80. Pode configurar o avião e pousar já. Já tô na base aí. Quero o break. Aqui, tá. Boa, Goso. Até o fim? Eu vou paraquedas, né? Eu usei. Eu usei. Eu usei o F5 na tua pro aí. Você abre pra bater o F5. Ah, bosta. Eu tenho a preferencial, né, velho? Mas eu acho que eu consigo pegar ele ainda. O Romagna, na última Esparta, o cara taxiando, entrou, voou a arene para o avião, não foi? Voou a arene, né? Amanhã ele entrou no parque de estacionamento. Parque de diversões, só que de estacionamento. Porra! O que que é isso? Eu quero brincar dele. Você pode... Então, na minha frente, filho da puta. Eu vou dar sinal de luz alta aqui. Cadê? Olha isso. Ai, meu Deus. Porra, rapa intensa, viúdo. Oh, bom motor. Olha o outro. Olha o outro. Eita, que que é isso, rapaz? Radical. Olha, mamãe, duas rodas. O alvo 1 e o alvo 2 foram completando. Não gostei disso. Não, porra. Morri muito rápido. Bati dois perinhos, sei lá. Na outra e... Timo a dois agora. O FDV fez um Fox TV no Dogfighter. É um monstro. Muito bom. Muito bom. É, isso aí é. Valeu, Derby. Foi muito bom. Falou. Vai ter vídeo, irmão? Opa, vai. Excelente. Você filmou mesmo? Filmei tudo. O cara, paramos certinho, hein? Boa. Ficou top. Valeu. Valeu, bicho. Valeu, Mac. Bom. Valeu, pessoal. Falou. Agora dá pra baixar.